Vamos de informação ao vivo, direto da nossa redação, vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo por lá, no A8SE. Então, a nossa Rafinha Teles já está com a gente, contando tudo pra nós dessa tarde. Muito agradável, né, Rafa? A temperatura está estável, nebulosidade variável, na marca dos 25 graus aqui na colina Santo Antônio. E aí, os destaques, bem-vinda. Boa tarde, Rafa. Pois é, Sérgio. Aqui na redação também está tudo muito agradável, né? Mas hoje eu trago um destaque, mais uma vez, referente à falta de água, dessa vez no conjunto Vera Lúcia do povoado, do povoado não, do município de Pedra Mole. Os moradores relatam que estão sem água há cerca de 15 dias, há mais de 15 dias, na região. E para desempenhar seus serviços básicos, né, de alimentação, de higiene durante os dias, precisam pegar água em casas vizinhas, né, de colegas, né, de outro conjunto, né? Então, veja um vídeo que o morador de lá enviou para a gente. Como vocês podem ver, ó, 16 dias sem água, nenhum pingo, nenhum goto, ó, nada, zero água, aqui no conjunto Vera Lúcia, em Pedra Mole, é isso mesmo. Vou abrir mais uma torneira para ninguém achar que é só aquela, como vocês podem ver. Aqui, ó, também, ó, todas as torneiras conectadas diretamente da rua, nada de água, nada, nada, zero, ó, não chega nada aqui. Olha, Sérgio, eles relataram que ontem a água chegou a voltar às torneiras por pouco tempo, mas logo, logo, cessou. E nós entramos em contato com a Adeso. Eles informaram que uma equipe será enviada ao local para verificar essa situação e um caminhão Pipas também será enviado. Sérgio, em breve eu volto com mais informações. É, e eu aqui vou dar uma cutucada agora no Flávio Vieira, nosso glorioso Flávio, um dos homens mais cheirosos aqui do nosso estado, para que ele também resolva essa parada, tá bom, Rafinha? Volta para a gente se falar mais, tá? Com a informação direto da nossa redação. Os fatos que vão acontecendo, a gente vai passando todinhos para você. A Rafinha, a Rafaela Teles, conta para nós, né, Rafinha? Olha aqui a Manu, beijão na Manu, o Pedrinho estava aqui agora há pouquinho. Esse é um ambiente super agradável da nossa redação. É uma tranquilidade, parece um spa, uma clínica de repouso. Por favor, Rafinha, conta aí. Oi, Sérgio, eu trago outro destaque, né, você falava agora há pouco sobre a sua simpatia com a causa animais, com os animais, né, e eu trago uma informação triste, lamentável, referente, né, o número, o registro da morte de animais com suspeita de envenenamento no município de Carira, né. A veterinária que atendeu esses animais, né, durante um tempo, desde o mês passado, enviou um vídeo aqui para a redação do portal 8se.com explicando um pouco dessa situação. Confira. Eu sou Deia, médica veterinária que atendo no município de Carira. Desde o mês passado, venho atendendo alguns cães com sintomas de envenenamento em uma determinada área, chamado povoado Juá. É, ontem, é, foi gravado um vídeo, é, confirmando alguns cães mortos e outros em decomposição e os urubus se alimentando e terminando de se alimentar, esses urubus vinham a óbito. Esses cães que foi atendido por mim, foi solicitado alguns exames e nesses exames foi comprovado insuficiência renal aguda grave. Esses cães paravam de funcionar os rins pelo veneno muito tóxico. É, ontem, foi confirmada nas gravações que a maioria desses animais, com certeza, tenham sido envenenados. E os simpatizantes da causa já registraram um boletim de ocorrência, né, no município. E a Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente também já está ciente do caso. Sérgio? Crime, né, Rafinha? Desumanidade. Terrível. Muito obrigado pelo...